No vídeo de hoje eu vou te ensinar um passo a passo como criar uma conta na Binance. Vou te mostrar ainda como depositar dinheiro na sua conta e uma forma muito simples de comprar as suas primeiras criptomoedas. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O primeiro passo para abrir uma conta na Binance é acessar o site binance.com. Você pode estar mudando o layout da página, trocando o background de branco para preto. Basta clicar neste ícone. Em seguida vá no botão registrar. A Binance irá perguntar qual é o seu país. Selecione Brasil e confirme. Nessa opção você deve escolher criar uma conta pessoal. Insira o seu e-mail e escolha uma senha. Lembrando que a senha deve ter 8 caracteres, pelo menos um número e uma letra maiúscula. Eu recomendo também colocar um caractere especial e evitar senhas muito simples. Lembre-se que uma conta na Binance é como se fosse uma conta em um banco. Deixe marcadas as opções de receber atualizações do e-mail e você precisa concordar com os termos de marketing. Clique no botão próximo. Você receberá um código de verificação por e-mail. Vá no seu e-mail e digite o código que você recebeu. E clique no botão enviar. E-mail verificado. Nessa aba você precisará indicar um telefone de celular para a sua conta da Binance. Após digitar o seu número de celular, clique em próximo. Você receberá um SMS com um código de verificação no seu celular. Digite o código recebido no SMS e clique em enviar. Pronto, seu número de telefone foi verificado. A sua conta da Binance já foi criada. Porém, você precisa confirmar a verificação da sua identidade. Portanto, clique no botão verificar agora. Essa página será aberta. Você deve preencher as suas informações pessoais. Lembre-se, a conta na Binance é como se fosse uma conta em banco. Por isso, os seus dados devem estar corretos. Preenchida essa primeira parte, clique em continuar. Você deverá digitar o seu endereço. Após digitar o seu endereço e a sua cidade, você será redirecionado para essa página. Onde você deverá escolher qual tipo de documento você deseja fazer a verificação da sua conta na Binance. Você pode usar uma carteira de identidade, o passaporte ou então a carteira de motorista. Escolha a sua opção desejada e clique em continuar. Nesse momento, caso você esteja fazendo a sua conta pelo celular, você poderá tirar uma foto do seu documento. Lembrando que você precisa seguir as orientações acima. Caso você não consiga realizar o envio do seu documento através do computador, clique em continuar novamente e vá no ícone da parte de baixo da tela. Meu dispositivo não tem uma câmera. Faça o download do aplicativo da Binance no seu celular. Após feito o download, escaneie o QR Code da tela e termine seu cadastro através do celular, enviando as fotos através da câmera do seu aparelho. Eu aconselho você a fazer essa parte de verificação documental através do seu celular, pois o processo é muito mais prático e simples. Como envolve documentos eu não irei mostrar nesse vídeo, mas basicamente você irá tirar uma foto frente e verso do documento escolhido, tirar uma selfie e fazer um pequeno reconhecimento facial, tudo através da câmera do seu celular. Depois dessas etapas, você irá receber uma confirmação de e-mail e a sua verificação foi concluída. O próximo passo é depositarmos saldo na sua conta Binance. Para isso você virá na parte visão geral da carteira e clique em depositar. Você tem dois métodos de colocar fundos na sua carteira. Você pode colocar através de criptomoedas ou através de depósito Fiat. Moedas Fiat para quem não conhece, são as moedas normais, como dólar, real e euro. Escolha depósito Fiat, selecione a moeda BRL e clique em continuar. Nessa parte você verá os seus dados. Confirme se estão todos corretos e clique em continuar. Preencha o valor no qual você pretende depositar na sua conta e clique em continuar. Nessa parte você verá um código PIX para transferência da sua conta bancária para sua conta na Binance. Faça o pagamento através desse QR Code ou das chaves acima. Após o pagamento concluído, o seu saldo estará disponível na sua conta da Binance. Agora eu vou te mostrar um método muito simples para você comprar as suas primeiras criptomoedas. Para isso você irá na sua conta principal, carteira, saldo Fiat Spot. Reparem que vocês terão o seu saldo em BRL. Para comprar suas criptomoedas de forma muito simples e rápida, basta você ir no ícone Converter. Na parte do D, selecione BRL. Digite o valor no qual você pretende converter em criptomoeda. E no Para, escolha a sua criptomoeda preferida. Faça a sua pré-visualização de conversão. E caso você queira, converta o valor. Você poderá conferir o saldo das suas criptomoedas compradas, mais abaixo, no campo Saldo em Criptomoedas. No vídeo de hoje eu te ensinei um passo a passo simples e objetivo para criar uma conta na Binance. E ainda lhe mostrei uma forma muito fácil de comprar as suas primeiras criptomoedas. Tudo o que eu peço em troca é o seu like e sua inscrição. Deixe nos comentários todas as suas dúvidas, que estarei respondendo assim que possível. Isso é tudo pessoal, até o próximo vídeo.